Hoje, vamos fazer atividades sobre o dia do índio. Para isso, pegue o seu caderno de atividades, pegue lápis e borracha. Preste muita atenção. Quantas letras tem a palavra índio? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. A palavra índio tem cinco letras. Cinco. Muito bem, já sabemos quantas letras tem a palavra índio. E a palavra índio tem cinco letras. Agora, descubra qual vogal está faltando na palavra índio. Hum, já sei. A vogal que está faltando na palavra índio é a vogal i. E se você também falou a vogal i, você acertou. Agora, chegou a hora de treinar a escrita. Escreva no seu caderno de atividades a palavra índio. Escreva bem bonito. Capricha na letra. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E até a próxima atividade. Tchau!